Saindo do seu lugar, quem sabe o meu destino? Nunca sei o lugar, o agrador da vida tem que ser bem Ele faz o mal, o destino do rei passou, aliás, menino Fecha a boca, diz a boca e vai, tudo bem, eu já tô lido Sou taxista, eu tô na rua, tô na pista Não tô empado, mas eu sou adeus, sou artista Sou taxista, eu tô na rua, tô na pista Não tô empado, mas eu sou adeus, sou artista Não tô empado, mas eu sou adeus, sou artista Não tô empado, mas eu sou adeus, sou artista Não tô empado, mas eu sou adeus, sou adeus, sou adeus, sou rarista Sou fã, 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 fã. Sou fã, fã, fã. Sou fã, 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 fã. Sou fã, 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 fã. Sou fã, fã, fã. Sou fã, fã, fã. Sou fã, 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 fã. Sou fã, 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 fã. Sou fã, 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 fã. Sou fã, fã, fã. Sou fã, fã. Vou na pista Sou narcista Vou na fl38 Vou na pista Eu sou artista Sou narcista Vou na flolog da cultura Sou narc rifle É a lua, é a pista É a coribada, mas não sou de uma pista Sou taxista, é a lua, é a pista É a coribada, mas não sou de uma pista É a coribada, mas não sou de uma pista